Oi, gente, tudo bem com vocês? É, sou eu, a Elenice mesmo. Num dia a gente tá bem, no outro a gente já não tá, né? Gente, a gripe me pegou, mas tô me cuidando aqui, tô me tratando. Acabei de fazer inalação, mas pensa como é ruim, né? Então, gente, todos os anos nesse mesmo, nessa mesma estação, eu fico rouca, rouca mesmo, sabe? Às vezes eu nem pego a gripe em si, assim, eu nem fico gripada, mas eu fico rouca. Rouca e chega a tampar meu peito, tanta rouquidão, todo ano. Só o ano passado é que eu não fiquei assim, porque eu usei a máscara 24 horas, até pra dormir. Eu colocava a máscara. Mas, esse ano eu não usei máscara. Eu gosto de usar máscara, gente. Eu acho muito importante usar máscara. Agora, eu só tirei agora aqui, ó. Agora já pegou gripe, né? Agora já tem mais jeito mesmo. A gente usa mesmo só pra não ressecar, assim, usa à noite pra não ressecar a garganta. Porque resseca, porque eu tenho o costume de dormir com a boca aberta. Aí me resseca muito, né? Devido a ser dormir com a boca aberta. Mas, eu acho muito bom usar máscara. Porque a máscara, ela evita de você pegar bastante vírus, bactéria, né? Então tá, pessoal. Hoje, eu vou deixar uma palavra assim, ó. Não sei se eu vou conseguir cantar, não. Mas, eu vou deixar uma palavra. Que não se deve desistir por nada dessa vida. Mesmo que você estiver aí com problema. Mesmo que você não estiver aguentando mais. Mas, não desista, tá? Não desista, porque o momento da vitória é de cada um de nós, vai chegar. O segredo aí de caminhar, de andar, é não desistir de Jesus Cristo. Tá bom? E orar, gente. Vamos orar. Não tem mais palavra pra orar? Não. Então, pensa em Deus. Pensa em Deus e Deus conhece o teu pensamento. Tá bom? Se eu conseguir louvar, amém, gente. Se eu não conseguir louvar hoje, receba de Deus a graça dele. Tá bom? Eu vou tentar aqui... Peraí um pouquinho. Gente, se eu conseguir adorar com essa voz rouca que eu tô, vai ser muito... É Deus. Só pode ser Deus, né? Todos os dias na vida da gente, né? Mas, tudo que a gente faz é pra Deus, né? A vida da gente depende de Deus. Tudo depende de Deus. O momento depende de Deus. Então, se for a vontade de Deus, eu chego até o final do louvor. Se não for, eu não chego. Mas vou tentar aqui, gente. Louva aí comigo, tá? Ele é da Arpa Cristã, o número 684. 684, tá? É o da Arpa Modelo Novo. Porque acho que a antiga, o nosso baúzinho, acho que não tem, né? Nosso baúzinho de joias preciosas, eu acho que não tem. Mas, nas novas, tem. Que é assim, ó. Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecido a casa do Senhor Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecido a casa do Senhor O Senhor é um Deus que salva Que cura e santifica Ele tem nos Ele tem nos dado Nova vida Ele tem nos dado Um novo cântico E um novo espírito Com os nossos lábios Vamos proclamar Seja estabelecido a casa do Senhor Caiam por terra agora Os inimigos de Deus Seja estabelecido a casa do Senhor Não aguento cantar mais, gente Desculpa aí Gente, então Vamos pedir pra Deus E eu peço agora, nesse momento, pra mim também Que caiam por terra Os inimigos de Deus Os inimigos que nos tentam tirar a nossa paz Que caiam por terra E que neste lugar Seja estabelecido a casa do Todo-Poderoso Do nosso Deus Só Ele pode Permanecer em nossas vidas Porque o Senhor é um Deus que salva Que cura, santifica E Ele pode me curar agora, nesse momento também Pra mim poder voltar a louvar, né? Mas Isso aqui é questão de tempo, tá, gente? É É que foi assim Eu saí na rua pra poder Tava uma ventania E chuviscando Então, gente Eu penso assim, ó Também É de Deus a gente se cuidar, viu? É muito de Deus Porque a gente sabe que tá frio Você tá com o corpo quente dentro de casa Aí, de repente, você sai numa ventania E no chuvisco Aí depois não quer pegar resfriado E eu saí assim, gente Eu saí sem nada, sabe? Na cabeça E fui lá na avenida Buscar umas coisas pra casa, né? Mas tava chuviscando E eu não ponhei nada na minha cabeça E eu tenho mania de Olha, esfriou Lá em São Paulo tá uma nuvenzinha Eu já coloco já uma touca na cabeça Porque assim minha mãe ensinou desde pequenininha, né? Colocar meia no pé Minha mãe falava assim, ó Filha Coloca uma meinha no pé Porque pega resfriado Coloca uma touca Não vai pra escola sem um casaco Não vai pra escola sem uma touca É o que a gente passa pros filhos da gente hoje, né, gente? Mas A Helenícia aqui Não escutou Nesse momento Saiu Como qualquer um de nós Pode acontecer isso daí, né, gente? É o tempo É o resfriado Então Logo, logo Eu vou tá boa aqui Com a minha voz normal Pra todos vocês Gente, fica na graça de Deus, tá? E receba aí, sabe A bênção de Deus Receba a graça de Deus Não desista mesmo Não desista Não desista Que Deus pode curar Deus pode salvar E a gente está Nas mãos do Todo-Poderoso E vamos orar pelo nosso Brasil, né, gente? E agradecida aí a todos vocês, tá, meus amores? Por estar aí Acompanhando os meus vídeos Orem por mim Que eu oro por vocês, tá bom? Super beijo E até o próximo vídeo Beijão, meus amores Fica com Deus, tá?